Corte da Verdinha, 8 horas e 38 minutos, da FM 92.5, no nosso canal Jogada no YouTube. Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma atualização muito aguardada pela comunidade de usuários do Internet Smart Radio Shoyan LC90, a versão 4.7 do Fireware, que chegou e trouxe uma série de novidades incríveis. Vamos conferir tudo o que vem por aí. Meu nome é Fábio Gagliardi e esse é o DXFM Rádio. O LC90 é um rádio novo no mercado que tem sido aperfeiçoado ouvindo as necessidades dos usuários. Isso é algo novo que não se vê por aí. Por isso o rádio da Shoyan tem sido observado por muitos como o rádio mais tecnológico do mundo. Em um único aparelho você tem rádio de internet, rádio FM, ondas curtas, ondas longas, SSB, Bluetooth, conexão Wi-Fi e 4G e entrada para cartão SD. O mais legal deste aparelho é a possibilidade de atualizações, que vem deixando o Smart Radio LC90 mais inteligente a cada versão. Nesta nova versão foi adicionado o RDS no FM. O que eu mais gostei nesta atualização é que todas as informações aparecem ao mesmo tempo na tela do rádio, como o nome da emissora e as informações mensagens que são colocadas para os ouvintes. E para os usuários da banda lateral única, a SSB, houve uma grande melhoria. Esse é um rádio que não tem na sua construção de hardware a função SSB e que foi adicionado posteriormente por software. Também foi adicionado o chat GPT. Antes o rádio compreendia apenas inglês e chinês. Agora, por comando de voz, você pode buscar uma emissora de rádio ou por um podcast em qualquer língua. E eu vou mostrar para vocês como ficou bom. E tem muito mais. Então aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para a loja oficial da Showian. É hora de mostrar as novidades. E para os amantes do FM, temos a nova funcionalidade RDS. Agora o LC90 pode exibir as informações de RDS, como PS, RT, PI, PTI. Mas esses são nomes técnicos. Na prática, o que isso significa? Que você vai receber o nome da estação e informações que as emissoras colocam. Isso você já deve ter conhecimento, já deve ver muito nos rádios de carro. E o rádio LC90 também ampliou essa possibilidade. Agora uma melhoria muito importante para os apaixonados por SSB. Principalmente a turma do rádio amadorismo. O rádio foi concebido sem ter por hardware a função de SSB. Então a primeira versão do rádio que saiu não tinha. E a pedido dos usuários foi adicionado o SSB por software. Não ficou perfeito e agora foi feita uma melhoria que deixou o rádio com uma qualidade superior. Não ficou perfeito. Mas eu vou mostrar um pouquinho agora dessa melhoria. Um pedaço da gravação feita pelo Dan, lá dos Estados Unidos, que fez vários testes. E espera-se que na próxima versão, na LC100, essa função SSB esteja presente também por hardware. E se você quer ver toda a demonstração desse vídeo, clique aqui, acesse o canal do Dan para você poder ver exatamente os testes que ele realizou na função SSB. Outra importante adição foi os podcasts, com mais de 10 milhões de episódios disponíveis em diversas línguas e 18 gêneros. Os podcasts são atualizados automaticamente todos os dias. Basta fazer a busca e encontrar o seu podcast favorito. Agora isso só ficou possível graças à integração com o ChatGPT. Com o novo mecanismo de fala para texto, a pesquisa por voz ficou muito mais precisa. Você só precisa procurar as estações de rádio e podcasts de forma rápida e fácil. E eu vou mostrar isso para vocês. Então basta pressionar em Tag. Podcast Flow. Ou seria Flow Podcast? Ó, encontrou. Tá aí, ó. Flow Podcast. Vamos ver se vai sair rodando normal. Uma música com o Veig, que é um artista... Aqui, ó, você pode dar pausa. Eu dei pausa no podcast. Ah, tem que entender o telefone, eu falar com alguém, vou estar escutando aqui o rádio e precisa interromper? Pause. Tá pra aí de novo. Ele vai carregar o stream e você vai voltar a escutar do momento que você parou. Aqui, o Pedro Sampaio, no palco com o Steve Aouk. Vamos tentar um outro aí. Inteligência limitada. Eu acho que vai bugar. Entendeu perfeitamente o meu português. O português tem um problema dos sons das palavras, né? Muitas vezes complica um pouco pra máquina entender o que nós estamos querendo dizer. Neste caso, o nome do podcast é Inteligência Limitada, mas não escrito por extenso. É LTDA. Então eu vou jogar exatamente com as palavras, soletrando elas. Inteligência LTDA. Perfeito. 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 Olha só que legal. Tá aí o tempo de duração do podcast. Então a atualização, ela é automática. No dia seguinte, se tiver outro podcast do Inteligência Limitada, ele vai mostrar aqui. Quando você procurar, ele vai dar o episódio mais recente pra você. Então é um rádio que ficou com uma capacidade, inteligência, né? Muito boa pra fazer buscas por voz. Praticamente tá encurtando aquele tempo que a gente tem que clicar. Vou dar um exemplo aqui. Vou buscar uma emissora, né? Eu vou aqui no menu. Vou lá. América do Sul. Aí eu vou procurar no Brasil. Cadê o Brasil aqui? Eu passei do Brasil. Tá aqui, ó. Vou procurar no Brasil uma emissora. Aí eu posso sintonizar ela. Buscar ela por notícias, podcast, estado, etc. Não. Eu estou encurtando o tempo de busca. Seja pela tag de podcast ou seja pelo Leng. Rádio Universidade de Pelotas. Minha terra natal. Aí está ela. Rádio Universidade de Pelotas. E ele sempre vai listar a palavra principal, ó. Pelotas, Pelotas, Pelotas. Olha a visita aí da Mel. Passou rapidamente por aqui. Uma coisa que eu preciso falar para vocês que é muito importante. Questão do carregamento do stream. A gente vai dizer, poxa, mas demora muito para carregar, etc. Tudo isso está relacionado às conexões. Conexões entre uma rádio que tem um servidor em determinado local, outro em outro local. As conexões de rede são muito importantes. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu consigo ver aqui no meu histórico, nas rádios que eu ouvi recentemente fazendo alguns testes. Eu vou colocar aqui numa rádio. Deixa eu ver se eu acho ela. A Classic FM aqui. Essa Classic FM é da Dinamarca. Veja como carrega muito rápido. Vocês perceberam que eu estou dentro do Brasil. Me conectei a uma rádio brasileira e ele demorou a carregar. O problema é do rádio? Não. Não é do rádio. São dos servidores, das localizações, de várias questões de internet. Então esta rádio aqui tem uma excelente conexão, um sistema excelente de distribuição de stream. Vamos novamente aqui buscar outra emissora. Vamos buscar uma emissora aqui da Argentina. Já carregou bem mais rápido. Vamos ver aqui. Antena 1. Vamos buscar por voz aqui. Antena 1. Antena 1 São Paulo. Vamos ver se a conexão é muito boa. Também. Excelente. Olha aí. Carregou rapidamente. Outra novidade é a possibilidade de pesquisar rádios e podcasts diretamente no site da Showian com mais de 50 mil emissoras de rádio ou 10 milhões de podcasts em diversas línguas. Essa é a página inicial do site da Showian. Então para adicionar uma emissora é bem simples. Você vai fazer através do rádio você vai ter um código. Tem uma opção no rádio que você gera um código para fazer o seu primeiro cadastro diretamente aqui no site da Showian. É que basta clicar em adicionar estação. Você vai ser direcionado para a página de login e senha. Você vai poder fazer isso pelo código. Vou fazer o cadastro do e-mail. O meu aqui já está cadastrado com o e-mail. Eu vou fazer o login. Então essa é a página inicial. Depois que você loga. Aqui nós temos três opções. Buscar estações e adicionar ao dispositivo. Buscar podcasts e adicionar ao seu dispositivo. E por último, adicionar manualmente emissoras de rádio. Aqui tem um link para um vídeo no YouTube onde mostra como buscar os links das emissoras. Eu também já fiz aqui no canal. Tem um vídeo mostrando como você pode achar os links dessas emissoras. E aqui, aliás, aqui você pode fazer a adição manual. Clicando aqui, vai ser colocado o nome da emissora. O link de som que você tem que encontrar. Selecionar o codec. Tipo de codec que a rádio está transmitindo. Se você não sabe, pode colocar desconhecido. Colocar uma imagem. Enviar a imagem que seja a logomarca da rádio para aparecer no visor do rádio quando estiver sintonizando. E a qualidade de som transmitida. Se não sabe, coloca a outra. E aí clica em submeter. E você vai conseguir ter esse rádio, essa emissora no seu dispositivo. Para buscar por estação, automaticamente é muito simples. Vou colocar aqui, vou colocar algo assim, Antena 1, Porto Alegre. Será que ela existe? Existe, já foi até adicionado aqui, nos meus favoritos. Nem lembrava que eu já tinha adicionado ela nos favoritos. Vamos pegar outra aqui, Antena 1, Rio de Janeiro. Olha aí, Antena 1, Rio de Janeiro. Basta clicar aqui no coração, e pronto. Ela foi adicionada aos favoritos do rádio. E assim por diante. E o podcast é a mesma coisa. Vamos fazer a busca por um podcast aqui. Deixa eu ver qual podcast que eu vou buscar. Vamos procurar um podcast aqui. Deixa eu pensar. Joel J. Aqui, podcast do Joel J. Vamos adicionar aos favoritos do rádio. Ele já foi adicionado aqui. Não vou nem ligar o rádio e mostrar para vocês. Vou direto aqui, os favoritos. Ele tem que listar os três podcasts que eu adicionei. Então lá no rádio, quando eu ligar, esses três podcasts vão estar adicionados aos meus favoritos. Outra informação importante é que agora você pode vincular o seu dispositivo a uma conta de e-mail, permitindo o envio remoto de programas e a sincronização de conteúdo. Isso é especialmente útil com os novos produtos que a Shouyan lançará em 2025. Mas quais produtos? Rádios de internet para automóveis, rádios de mesa, rádios de internet Wi-Fi, rádios portáteis móveis com internet, com excelente qualidade de som, mas sem suporte para as funções tradicionais de rádios. Quer dizer que esses rádios serão exclusivamente de internet. Agora o mais importante dessa questão de você ter os dispositivos integrados à página da Shouyan é que você vai poder sincronizar todos os dispositivos. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um rádio de mesa da Shouyan, onde você colocou alguns podcasts ali, adicionou também as suas rádios favoritas e você tem o rádio de carro também. Ou então o rádio portátil. Você sincroniza todos eles. Se você adicionar uma rádio nova no rádio do carro, essa rádio vai ser transferida para o seu dispositivo de mesa ou então para o seu outro rádio portátil. Então isso é muito legal, porque você vai ter as suas emissoras favoritas e podcasts aonde você quiser. E com isso você não fica preso apenas a um dispositivo. Pode sincronizar eles todos e poder ouvir tranquilamente viajando o seu podcast na internet, no rádio do seu carro. É claro que você vai precisar que a internet no local onde você está seja de boa qualidade para receber esses sinais. Para as pessoas que gostam do rádio e querem um rádio completo para o dia a dia, o Smart Rádio LC90 ainda está longe de ser um aparelho popular. Para a realidade do brasileiro, o rádio é muito caro. Tudo que é novo sempre surge com preço alto até se popularizar. Então vamos esperar que muitos aparelhos apareçam para fazer esses valores despencarem. E você, o que acha dessas novidades? Acredita também que o rádio da Shouyan pode ser um marco para o futuro do rádio? Coloque aqui embaixo nos comentários e deixe a sua opinião. Agora, curta, compartilhe, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabe a diferença entre o rádio vintage e o rádio retrô? Não? Então clique aqui e descubra para nunca mais se confundir.